Marara, Mr. Tio Mr. Tio na casa Alô, sua senhora, quanto custa essas capulanas de usina Machelo? Eu preciso pra minha senhora Tá 500 metros de casa, pois Eu pago sem desconto Tá curando o ianguí, para a senhora Cune a palha e mwente a sede Tchonoma vizinho, yaliko muenga Dishitikuntani, nem mga yalu Tá curando o ianguí, para a senhora Cune a palha e mwente a sede Tchonoma vizinho, yaliko muenga Dishitikuntani, nem mga yalu Muyo numa hinguangu Dati ntala utiwe mui wako Muyo numa hinguangu Dati pahim utiwe mui wano Muyo numa hinguangu Dati ntala utiwe mui wako Muyo numa hinguangu Dati pahim utiwe mui wano Muyo numa hinguangu Muyo numa hinguangu Muyo numa hinguangu Dati pahim utiwe mui wano Muyo numa hinguangu 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 Dati ntala utiwe mui wako Muyo numa hinguangu Dati pahim utiwe mui wano Muyo numa hinguangu Dati ntala utiwe mui wako Muyo numa hinguangu Dati pahim utiwe mui wano Tchau, tchau.